A seguir, Hora da Notícia. Lista dos aprovados no vestibular de verão da UPF já está disponível. O compromisso da OAB com a democracia. Esse foi o assunto tratado pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, durante uma visita a Passo Fundo. Uma exposição sobre o leão Oliver, que viveu aqui no Zoológico da UPF de 2009 a 2016. Equipe BS Bios UPF é vice-campeã gaúcha de vôlei feminino. A decisão foi ontem à noite em Marau. E ainda cerca de 400 alunos dos cursos de engenharia de instituições de ensino de três estados do sul do país participaram do Baja Açaí Brasil, etapa sul, a competição foi aqui dentro da UPF. Hoje é segunda, 20 de novembro, é Hora da Notícia. Em meio a uma crise política e moral, como fazer para manter os princípios democráticos? O assunto foi debatido na Faculdade de Direito aqui da UPF. Quem falou sobre esse tema foi o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia. A defesa pela democracia foi o que norteou a conversa com o presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamacchia. Para ele, essa é a primeira grande crise vivida no Brasil. E só tem um jeito de ser combatida. Se fala muito que nós estamos hoje diante de uma crise política e econômica, né? E eu digo que nós vivemos hoje uma crise de natureza ética e moral sem precedentes no Brasil. No que diz respeito à questão jurídica e às instituições, nós temos uma democracia ainda muito jovem no Brasil. E que tem dado mostras de que é uma democracia sólida. Porque as instituições estão funcionando. Se elas funcionam a contento ou se elas estão respondendo à expectativa, é uma outra situação. Com erros e acertos, nós vemos hoje o Poder Judiciário agindo no campo jurídico. E nós vemos também o próprio Legislativo e o Poder Executivo funcionando. A partir do momento que se tenha um encaminhamento e uma solução para toda esta crise ética e moral que nós temos, sem dúvida nenhuma nós vamos evoluir e evoluir muito. Um tema que está presente em todos os espaços quando se fala do Estado Democrático de Direito, necessário. E temos absoluta certeza que ele vem trazendo uma mensagem muito firme, muito definida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós sempre impugnamos pela democracia. Lamáquia também foi homenageado com a medalha Universidade de Passofundo. A OAB reúne mais de 940 mil advogados de todo o país e está envolvida em muitos dos eventos sociopolíticos do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil tem sido instada a se manifestar como nunca na sua história. A OAB tem mais de 86 anos de relevantes serviços prestados ao Brasil. Mas ao longo da sua história nós nunca vivemos um momento, uma quadra histórica do Brasil, tão tumultuada e com tanta turbulência como esta que nós estamos vivendo. O que está hoje mais em sintonia com aquilo que a sociedade tem acompanhado, são os casos de corrupção envolvendo políticos, sem dúvida nenhuma. Mas existem vários outros temas que estão sendo debatidos. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, uma possível reforma tributária, reforma eleitoral. Todos esses temas são temas do dia a dia, da agenda permanente da Ordem dos Advogados do Brasil. Já estão valendo as regras de cobrança para tarifas de táxi em Passofundo. A lei municipal de autoria do vereador Patrick Cavalcante foi sancionada pelo Executivo. Dentre as regras, fica então agora estabelecido que a cobrança das corridas, ela só será permitida com o taxímetro ligado e depois do embarque do passageiro. Ficam permitidos pagamentos com valores pré-estabelecidos, como o que acontece em uma corrida do aeroporto Lauro Cortes até o centro da cidade de Passofundo. São proibidas cobranças por levar equipamentos adicionais nos táxi, principalmente de pessoas com deficiência. Saiu agora pela manhã o listão dos aprovados do vestibular de verão da UPF. As matrículas serão realizadas a partir de amanhã com uma novidade. Elas serão feitas no centro de eventos, um ambiente com espaço maior para acolher os novos acadêmicos e também seus familiares. Já os classificados para os cursos dos CAMP deverão fazer a matrícula no campus onde a prova foi realizada. A matrícula deverá ser feita na data e no horário previsto com a apresentação da documentação solicitada. O listão, o boletim de desempenho e todas as informações estão no portal da UPF. O endereço está aí na tela. E o sábado no campus teve uma intensa movimentação. O vestibular de verão reuniu pais, professores de cursinhos, outros professores da cidade, imprensa e, é claro, candidatos. De novo, Medicina foi o curso mais procurado com mais de 70 candidatos por vaga, seguido de Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Estética e Cosmética, Fisioterapia e Agronomia. Este ano, a UPF TV montou dois estúdios para a transmissão do programa especial do vestibular de verão. O principal, chamado de Grandes Escolhas, em frente ao Centro de Convivência e junto à Rádio UPF e outros veículos de imprensa da região. E o estúdio Grandes Mudanças, montado dentro da livraria Mil Folhas, aí sim, dentro do CC da UPF. As provas estão marcadas, então, para as duas horas da tarde. A emissora de televisão da Universidade de Passo Fundo fez uma programação especial que ficou do meio-dia e 30 às duas da tarde. Ao vivo nos estúdios, entrevistas com os reitores da UPF, pais e candidatos. A segurança, a confiança que a instituição passa para pessoas que vieram de 18 estados brasileiros. Uma instituição como a nossa, que comemora, ano que vem, 50 anos de história, precisa sim mostrar a todos a que veio e faz isso já há 50 anos. A nossa infraestrutura, a nossa história, acaba atraindo esses milhares de candidatos. E por que a escolha da UPF? Ah, é uma das melhores universidades do Rio Grande do Sul. Minha família também já estudou aqui. Vamos seguindo a história. E a saúde sempre está em primeiro lugar, né? Então, as pessoas estão em busca de uma vida mais saudável e por isso eu acho que sim, que está crescendo muito e que tem muito futuro pela frente. Os programas tiveram envolvimento de mais de 20 profissionais, entre técnicos, produtores, cinegrafistas, apresentadores e diretor de TV. O programa contou também com a participação do músico e instrumentista Jonatas Ferreira e da médica e cantora Jussara Gomes. O empresário Erasmo Batistela, diretor-presidente da BS Bios de Paz, Paz Fundo, aparece pelo quinto ano consecutivo no ranking das 100 pessoas mais influentes do agronegócio brasileiro. O ranking é formulado pela revista Dinheiro Rural, da editora 3. O empresário se destacou na área da bioenergia. A BS Bios é a maior produtora brasileira de biocombustível, com faturamento que passou dos 2 bilhões de reais no ano passado. Hoje, 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. E esse dia ele foi criado para ressaltar as dificuldades que os negros passam há séculos. Aqui na UPF, uma exposição busca reflexão sobre a igualdade racial. A Cor do Sorriso, do fotógrafo Gê Casagrande, retrata modelos fotografados em seus ambientes de trabalho, com o propósito de mostrar diversas áreas em uma ação contra o racismo. Gê tem mais de 30 anos de experiência na fotografia. É especialista em retratos e já teve seus trabalhos em países como México, Venezuela, Chile, Argentina e Uruguai. Durante a abertura da exposição A Cor do Sorriso, o grupo Alforria Confraria de São Miguel fez uma apresentação especial. A exposição fica bem na entrada do Centro Administrativo da UPF até o dia 30 de novembro. Toda a comunidade está convidada. Ele recebia muitas visitas. Famílias inteiras vinham até aqui ao UPF para vê-lo de perto. Bom, depois da sua morte ficou, é claro, aquela pontinha de saudade. E, de alguma forma, ele está agora de volta. Foram três meses de trabalho e um muzar da UPF, tradicional por representar animais da fauna brasileira, agora conta com um novo integrante. É o leão Oliver, que viveu no Minizoológico aqui da Universidade de 2009 a 2016. Quem visitava o Minizool da UPF de 2009 a 2016 não podia deixar de dar uma passadinha na jaula do Oliver, um leão africano com cerca de 250 quilos e com aquela imponência característica de quem é chamado o rei dos animais. Em 2016, Oliver morreu de causas naturais. No período que viveu no zoo da UPF, recebeu todos os cuidados necessários. Exames periódicos eram feitos para saber como estava a saúde do leão. Por viver em cativeiro por toda a sua vida, Oliver alcançou idade avançada. Faleceu aos 22 anos, passando da expectativa de vida de animais de grande porte que vivem nesse ambiente. O Oliver é a expectativa de toda a comunidade acadêmica e vizinhanças do campus, da universidade, e revê-lo taxidermizado. Foi um desafio para nós colocá-lo como uma peça museológica à disposição da comunidade visitar. Nascido em um circo no Uruguai e sendo resgatado pelo Ibama em 2009, Oliver chegou ao UPF desidratado e pesando apenas 150 quilos. Peso baixo para um leão africano. Aqui ganhou força e viveu até os últimos dias. Agora o muzar da UPF preparou uma exposição para lembrar da trajetória do leão Oliver na universidade. Foi aplicada a técnica da taxidermia, que é um antigo processo de encher de palha animal morto, para conservar assim as características originais. Está retirado, a gente faz um corte no abdômen do animal, é rebatido, virado avesso literalmente, então o corpo sai inteiro. Muitas pessoas acham que a taxidermia é retirada só aos órgãos, mas não, não fica nada. Quando possível a gente mantém o crânio. No caso do leão, nem o crânio ficou, o crânio está exposto separado. Para empalhar o leão Oliver, Ellington teve que enfrentar o desafio de manipular um animal grande e que deveria ficar em pé. Ele tem dois metros de comprimento, um metro e dez de altura. Então a gente fez a retirada da pele, posteriormente fez a limpeza, tirando o excesso de gordura ou musculatura que tinha. Foi lavado para tirar a sujeira que ele tinha e feito um pré-tratamento. E aí, posteriormente, a gente fez o corpo, que consistiu em seis partes. Então fez uma estrutura de arame, uma parte com o crânio, as quatro patas, o corpo e a cauda, todos eles separados. E o resultado foi satisfatório para ti? Foi, foi bem satisfatório. Sim, foi bem complexo, bastante medo, mas no final ficou legal. Mais que expor um leão africano ao público, a exposição Oliver, o espetáculo continua, faz provocações sobre até que ponto a influência do homem, a vida animal, é benéfica. E também pensar, né, de uma forma que o ser humano interaja com a natureza de forma que respeite o máximo, né, a naturalidade de cada ser vivo. Depois do intervalo, a gente mostra que a equipe BS Bills UPF é vice-campeã estadual de vôlei. Já voltamos. Um projeto que propõe contribuir para a construção do direito à moradia para as populações beira trilhos de Passo Fundo. Que projeto é esse? Você conhece no programa Universidade Aberta desta semana, que vai ao ar aqui pela UPF TV, hoje, às oito e meia da noite, e tem reprise amanhã e quinta, às oito horas da noite. A temperatura começa a subir e não tem previsão de chuva para a região neste início de semana. Veja os detalhes. A terça-feira será de sol com poucas nuvens, mínima 17 e máxima 29 graus. A quarta-feira será de instabilidade com aumento da nebulosidade no decorrer do dia, mínima 14 e máxima 24 graus. A hora agora é dos resultados dos atletas apoiados aqui pela UPF durante as competições do fim de semana. O ciclista Ricardo Machado foi campeão do MTB 12 horas em Itupéva, São Paulo. A prova de MTB Cross Country Olímpico teve a participação de 300 ciclistas de todo o Brasil, também dos Estados Unidos e da Europa. A atleta Karen Brunetto foi campeã do circuito SESTE-SENAT de corrida e caminhada, que aconteceu em Passo Fundo. E os times do Esporte Clube Vila Nova Independente participaram do campeonato estadual da nova liga de futebol infantil. Os jogos foram realizados em Teutônia e também em Passo Fundo. As categorias 2003, 4 e 5 perderam e foram eliminadas da competição. As categorias 2006, essa então foi derrotada por 2 a 1. E a categoria 2007 venceu por 3 a 2. E a equipe BS Bills UPF é vice-campeã gaúcha de vôlei feminino. A decisão do campeonato estadual foi ontem à noite em Marau. A responsabilidade era grande. É que tanto Passo Fundo quanto Marau vinham com um desempenho parecido durante a temporada. Mas o desafio da equipe Passo Fundense era maior. E enfrentar o time do Cefa, invicto na competição e ainda por cima fora de casa, na frente de uma torcida desse tamanho. Passo Fundo até tentou, mas não deu dessa vez. Perdeu o primeiro set depois de marcar 11 pontos. Bem longe dos 25 alcançados pelo outro time. Já no segundo set teve aumento no número de pontos, mas também não levou. Um rodízio a mais e já era fim de jogo. No final, foi a maioria da arquibancada que comemorou. 3 sets a 0 para as meninas de Marau. A equipe adversária estava uma equipe mais qualificada, digamos assim, fisicamente, tecnicamente. O objetivo deles é um objetivo de um outro patamar, um patamar de Superliga. Temos que respeitar. Estão de parabéns. Mas nós somos bicampeões. Temos que ser valorizados por isso. E essa meninada fez um grande trabalho. O jogo hoje prevaleceu quem conseguiu dominar mais a técnica em quadra. Então, a gente, com a ansiedade também, acabou ficando um pouquinho mais estagnada. Enfim, mas o adversário mereceu total a vitória. O prêmio de atleta destaque ficou com a jogadora Rafaela Carvalho, de Marau. O treino foi muito pesado. A gente tentou focar o máximo que a gente conseguia para trazer o resultado para a Marau. E, graças a Deus, é a torcida toda. A gente conseguiu trazer essa vitória e ser campeã do estadual. É campeão! É campeão! É campeão! E aí, expectativa correspondida, então? Foi, foi correspondida. A gente trabalhou bastante nesses quatro meses, conseguiu montar uma bela equipe. A direção está de parabéns pelo grupo que montou. Foi muito fácil para mim trabalhar devido à qualidade das atletas que a gente recebeu. Ano que vem que é de novo, a gente vai continuar na batalha do trio, né? Então, tem muito trabalho ainda pela frente. E as inscrições para a última etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo terminam nesta quarta-feira, dia 22. Desta vez, a corrida vai acontecer no turno da noite, a partir das 8 horas. A largada vai ser aqui na UPF. A prova acontece no sábado, dia 25. Inscrições e informações no site da Prefeitura. Foram três dias intensos. Cerca de 400 estudantes de 22 equipes do Paraná, de Santa Catarina e aqui do Rio Grande do Sul se reuniram na UPF para ver qual é a melhor equipe de carros mini-baja do sul do Brasil. Ontem pela manhã, aconteceu a prova decisiva, o Enduro de Resistência. Desde sexta-feira, UPF vive uma intensa movimentação. Competidores dos três estados do sul do país lotaram o ginásio da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia com suas barracas, colchões e sacos de dormir. Eles são estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Mecânica que competem para saber quem tem o melhor carro mini-baja. Mas o que é, afinal, um carro-baja? Basicamente é um termo off-road de veículos, né? É um conceito, um conceito veicular off-road, fora de estrada, de resistência, né? De longa duração, robusto. Então, tudo isso engloba o termo-baja. E nestes três dias, as equipes passaram por diferentes avaliações. A primeira é a prova estática, que é para avaliar os itens de segurança do carro. São mais de 100 itens avaliados. Nesta fase, acontece também a apresentação oral do projeto. Depois, os times vão para a avaliação dinâmica. É uma prova para testar a suspensão, tração, manobrabilidade, aceleração e velocidade máxima do carrinho. Bom, e o Eduardo, que está aqui comigo, representa o comitê do Baja Sai Brasil. E eu vou perguntar para ele aqui, né, Eduardo? Como é que está o nível das equipes, essas 22 equipes? Bom, nós como comitê, a gente sempre, a cada ano, eleva, tenta elevar a regra, a régua da competição, no intuito de melhorar todo ano o nível das equipes que compõem o sul do Brasil. Então, isso quer dizer que se existe um consenso de que as equipes não estão indo muito bem em uma prova, a gente especifica mais em cima daquela prova. Agora, a gente está fazendo os últimos ajustes na pista de segurança. O início do Enduro, ele é sempre complexo, porque a pista, ela é inédita, então os pilotos não a conhecem. Explicando para eles que não se vence na primeira volta, uma vez que é uma prova de Enduro. São três horas de competição. É o veículo que tem mais resistência, que se sagra campeão dessa prova. E deixar tudo pronto é fundamental. Esta equipe é a Baja Pato, de Pato Branco, Paraná. Estão aqui em 40 pessoas. É a primeira vez que participam do Baja Sai Brasil, etapa sul. A pista, ela é um pouco menor que a do Nacional, só que ela é muito boa também. E, no geral, a organização é boa, a gente não tem do que reclamar. Os blocos aqui são todos em local fechado, isso é ótimo. Então, para a gente trabalhar no carro é muito bom, tudo, então, é muito bom. O Lucas é o capitão da equipe Gralha Azul, também do Paraná. Eles são da cidade de Ponta Grossa. A estrutura de boxe é muito boa, tanto o acesso a tomadas elétricas quanto no dormitório. O espaço é bem amplo e a gente tem bastante liberdade para circular nos boxes. O espaço para a pista também é muito bom. Não tivemos problemas no dormitório também, realmente espaçoso, e isso ajuda bastante para a equipe, né? Porque, no final do dia, todo mundo está cansado, quer tomar um banho, descansar, e isso, com certeza, faz a diferença. Este é o momento que a adrenalina sobe. A equipe mais baixa TEOPF trocou a cor do carrinho deste ano. Mudou o verde pelo branco. E agora é controlar os nervos para ir bem no Enduro. Estamos abastecendo o veículo nesse momento. Vai, dentro de instantes, iniciar a prova do Enduro. Vamos largar na sétima colocação, oriando do fruto resultado da prova de suspensão e tração ocorrida no dia de ontem. E a expectativa é buscar um lugar no pódio. As demais provas que participamos, tivemos um rendimento aceitável. Então, estamos torcendo para trazer um bom resultado para o EF esse ano. Chegou a hora da prova decisiva. Juízes de camisa verde e comissários de camisa laranja já conversaram com pilotos e capitães e fizeram um reconhecimento a pé da pista. Agora é o momento dos carros alinharem para a largada. E é um desfile de modelos e designs bonito de ver. Aqui estão horas, meses de estudo e trabalho. A UPF, pelo segundo ano consecutivo, organizou a competição de carros Baja. Uma organização que rendeu elogios da comissão organizadora. É um dos melhores lugares que eu já vim prestigiar uma competição de Baja. A estrutura dá certo, o relevo dá certo, o tipo de barro dá certo. Aqui é um local fantástico para esse tipo de organização, de evento estudantil. É lindo ver os carros enfileirados ali se preparando para a prova. É um evento que congrega os estudantes de engenharia mecânica de toda a região sul e possibilita que eles apliquem na prática os conhecimentos do curso, construindo um veículo e depois participando de uma prova, uma competição saudável. E é muito legal esse evento. A equipa vencedora da competição Baja Sai Brasil Etapa Sul foi a UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. A UPF ficou na quarta colocação geral dentre as 22 equipes. Essas foram as informações de hoje. Tenha um ótimo início de semana. Amanhã estaremos de volta ao vivo ao Meio Dia 30. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí